Em 2022, o IBGE vai realizar mais um censo demográfico. Para apresentar o planejamento das ações, aconteceu uma reunião no gabinete da Prefeitura com membros do Poder Público. Na ocasião, foi explanado como funciona cada etapa e a previsão de datas para a realização no município. É uma parceria muito importante com o IBGE. É um trabalho que exige muito dos parceiros. Por quê? Porque o censo é o retrato do Brasil. E o município de Açailândia, na pessoa do prefeito Aloysio, não vai se furtar de ajudar, de dar sua contrapartida para o sucesso desse censo em nosso município. Nós precisamos realmente entender como está o nosso município para melhor administrar. E o prefeito Aloysio se predispôs a ajudar o censo no que for necessário para o sucesso. Segundo o coordenador da área de Açailândia, Leandro Sampaio, é de extrema importância a colaboração da sociedade e do Poder Público Municipal na realização dessas etapas. A gente tem essa necessidade de divulgação do censo demográfico, uma ampla pesquisa que faz um levantamento de cada município no Brasil, daquilo que interessa para a gente fazer todo o planejamento público e privado da próxima década. E nada melhor do que a gente divulgar e somar forças com a administração local, que a gente precisa efetuar parcerias para que o censo dê certo. Montar toda a infraestrutura e logística para que o IBGE traga as suas equipes, contrate localmente, nos seletivos, essas equipes que vão trabalhar no censo demográfico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto